Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Quanto a uma certa lenda, que um rei tinha dez cães selvagens. Quando um servo cometia um erro, ele jogava para os cães. Certo dia, mais um entre tantos dos seus servos cometeu um erro. Aos olhos do rei foi fatal. O rei ordenou imediatamente que ele fosse jogado aos cães. O servo disse assim, mas meu rei, eu o servi por dez anos. Por favor, me dê dez dias pelo menos antes de me jogar aos cães. O rei parou por um tempo, pensou, lembrou dos trabalhos executados por aquele servo. E acabou então lhe concedendo os dez dias de prazo. Na prisão, o servo pediu para o guarda para poder servir os cães durante os próximos dias. O guarda, louco por uma folguinha, concordou com o servo e orientou até. Você pode sim alimentar os cães. Mas vai ter que também limpá-los, banhá-los, arrumar o canil, deixá-los com todo o conforto do mundo, porque são os cães do rei. Quando os dez dias acabaram, o rei ordenou que o servo fosse então jogado aos cães, como punição. Um verdadeiro alvoroço se formou, todos queriam ver a execução. E quando ele foi lançado definitivamente, todo mundo ficou surpreso ao ver aqueles ferozes cães, apenas lambendo os pés do servo. E abaixando-lhes a cabeça à espera de um afago. O rei ficou perplexo. Ficou realmente muito, muito perplexo com o que estava vendo. Ele não acreditava que os cães raivosos, ferozes, estavam fazendo aquilo. O que aconteceu com os meus cães? E o servo, lá debaixo do canil, respondeu assim. Meu rei, eu servi os cães por apenas dez dias. E não esqueceram dos meus serviços. No entanto, eu os servi por dez anos. O senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei percebeu seu erro e ordenou que o servo fosse libertado imediatamente. Sabe gente, essa história é para todos aqueles que esquecem as coisas boas que alguém fez por eles. E assim que a pessoa comete um erro, eles a condenam friamente. Julgar as pessoas sem saber pelo menos o motivo pelo qual o erro aconteceu é ignorância. Nunca despreze ninguém, afinal de contas não sabemos como será o dia de amanhã. Algumas pessoas no momento presente podem não nos oferecer muito. Mas num momento futuro podem estar à frente da porta do nosso sucesso. Sendo controladores da entrada ou não entrada sua nesse sucesso. Jamais esqueça. Jamais esqueça de quem um dia ela já lhe estendeu a mão. Ou já lhe prestou algum tipo de serviço. Alguma maneira fez com que você realmente fosse uma pessoa melhor. Jamais esqueça de quem um dia estendeu a mão de alguma maneira e agora por um erro banal acaba se colocando na linha de frente do seu julgamento. Cuidado! Julgar os outros é perigoso. Não tanto pelos erros que podemos cometer a respeito deles, mas pelo que podemos revelar a respeito de nós mesmos. Atenção, carinho, perdão, são tão importantes quanto qualquer outra coisa que você possa fazer por alguém. Se não, a principal delas. Pense nisso, tá? Que seja um dia maravilhoso pra você. Um dia lindo com a nossa Capital FM. Compartilhe a nossa mensagem. Bom dia!